Olá, seja bem-vinda ao workshop de culinária saudável. Nesse workshop você vai aprender várias receitas e a ideia é que você leve de uma forma bastante descontraída, assim como todo programa da Meta Clara. Afinal, se alimentar de forma saudável não precisa de maneira alguma ser aquele negócio chato, cheio de restrições. Então aproveite e lembre-se, aproveita esse workshop também para você estar fazendo uma terapia junto com o seu alimento. Quando você prepara ele, você sente muito mais prazer na hora de desfrutar, na hora de você se alimentar. Então curta a cada momento. E quem vai estar junto comigo nesse workshop? Claro, é ele, o Chefe Michel. Talvez você já conheça ele das nossas lives. Então ele vai estar acompanhando todas as receitas e nos ensinando. Eu digo nos ensinando porque ele vai ensinar você e eu também, porque estarei junto aprendendo cada detalhe. Então, Michel, seja muito bem-vindo a esse workshop. Muito obrigado. Então, pessoal, espero que vocês aproveitem o que a gente preparou para vocês. E eu acho que o interessante é que vocês entendam que uma alimentação não precisa ser sofrida, tá? Para ser saudável. Pode ser saudável e gostoso. Então, aproveitem o que preparamos para vocês.